Estamos aqui descendo essa duna aqui, que deve ter de 90 a 100 metros, é bem parecido com a trilha, então nós estamos seguindo aqui, eu estou com o Breno e o grupo está vindo aí, isso aqui é o grupo Mateus Potiguar, tá certo, é uma trilha que a gente está descobrindo ela, eu já vi uma construção ali no caminho, uma construção ali no caminho e estamos vendo essa trilha aqui, só que seria uma trilha utilizada pelos escoteiros. Aqui está bem parecido com uma trilha, e essa descida aqui, estou esperando o pessoal, aqui tem um caminho, ó, parece um caminho de animal, de lá de cima a gente observou uma construção.